Gabriela Souza, oi Fiffo, tudo bem? Só queria falar que tô muito feliz que vai ter live todo dia. Só assim pra aguentar esse final de período da faculdade. Beijo de moeda, Minas Gerais. Cê mora em Moeda? Tem uma cidade chamada Moeda? Prefeitura Municipal de Moeda. Gente, Moeda é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. 812 metros de altitude, 5 mil habitantes, gente. Moeda. Moeda, que bonitinho. Será que tem foto de Moeda? Eu queria muito saber por que que o nome da cidade é Moeda. Aí, se vocês não tiverem uma estátua de uma moeda gigante, inútil o nome da cidade. Pelo amor de Deus, cê tem que fazer uma vaquinha na cidade. Faz uma vaquinha e faça uma moeda gigante. Ai, tem uma estação de trem, que bonitinho, gente. Moeda tem um trem. Um trem daqueles véio, olha. Que bonitinho o trem de Moeda. A cidade é mó legal aqui, ó. Moeda. Moeda. Cristo Redentor tem. Aqui. Cristo Redentor sempre inventam de botar. Agora, uma moeda que é bom não tem. Cadê uma moeda na cidade? Uma moeda bem grandona. Olha lá, seja bem-vindo à moeda. Cristo. É legal ter Cristo. Cadê uma moeda? Pô, um nome maneiro desse não utiliza pra nada? Coisa mais absurda. Gabriela Souza. Oi, Fê. Eu sou a menina de Moeda, Minas Gerais. Olha, todo mundo aqui já viu o trecho da live e agora tão pensando em fazer a estátua da moedona. Eu pago. Eu pago. Gabriela Souza. Eu banco. Se a cidade resolver fazer uma estátua de uma moeda grandona, eu banco. Que eu só quero uma homenagem. Tipo, botar alguma coisa assim do Espirro, qualquer detalhe. Não é pra ser, tipo, a moeda, não. A gente faz uma moedona na cidade. E eu só quero uma homenagem que remeta ao nosso... Ao nosso chat aqui, ao nosso culto, à nossa live. Eu banco a moedona de Moeda, Minas Gerais. Vamos fazer isso acontecer. Pelo amor de Deus, gente. Gente, a gente tem que transformar isso em realidade. Gabriela Souza. Vamo fazer, vambora, vamo. Sério, na moral, mano. Vou colocar uma estátua na cidade. Pensa aí. Fala com o prefeito, Gabriela. Pega esse trecho da live. A cidade, né, é relativamente pequena. É cinco mil habitantes. Faz isso chegar no prefeito da cidade. Eu pago a moedona, a estátua da moeda gigante, em Moeda, Minas Gerais. Tem que ser bem na entrada. Seja bem-vindo à moeda. Pá, uma moedona. Pelo amor de Deus, isso tem que virar realidade, gente. Caraca, eu vou ficar maluco, mano. Eu vou ter que visitar a moeda. Eu vou ter que visitar a moeda, se isso acontecer. Ter que inaugurar a moeda da moeda. Falta isso na minha vida. Porque falam pra você, né, ser um adulto, você tem que publicar um livro. Plantar uma árvore. Ah, tem um filho, falta também, tem um filho. Falta também botar uma estátua em algum lugar do mundo. Pô, agora eu quero muito, mano. Não, esquece. Agora... Meu objetivo de vida agora é botar uma moeda em moeda. Esquece, esquece. A gente só vai ter que decidir o que botar na moeda. Eu quero muito que essa moeda seja, tipo, muito maneira. Muito... Não vai ser uma moeda de um real também, né. Pelo amor de Deus, vamo botar uma moeda irada, estilizada, que homenageia a cidade mesmo. Uma moeda irada. É perto de Belo Horizonte, falou a Cíntia. Pô, se for perto de Belo Horizonte vai ser maravilhoso. Uma coruja na moeda, adorei. Aí, a Ana Gamer deu a ideia, uma coruja na moeda. Perfeito. Fazer uma moeda gigante, a gente bota uma coruja. Moleque, moeda. Vai ser, tipo, a cidade oficial do canal. Gabriela, tá na tua mão, Gabriela. Só você pode fazer isso acontecer. Moleque, só isso que eu quero pra minha vida agora. 2022, a gente inaugurando uma estátua em moeda. Ai, meu Deus. Vamo fazer isso acontecer, por favor. Peraí, que a Jo parece que foi atrás da Prefeitura de Moeda. Galera, o Insta da Prefeitura é arroba prefeitura de moeda. Ah, mentira. Caô. Caô que a Prefeitura de Moeda tem o Instagram. Ah, mentira, mané. Ah não, tá maluco. Não, tá maluco. Prefeitura de moeda. Ah, que sensacional. Eu vou seguir, eu vou seguir. Eu segui. Eu segui a Prefeitura de Moeda. Moeda. Eu não pago o IPTU, mas quero pagar a moeda. Cola no direct, que é nóis. Bora levantar essa estátua. Moeda is the champion. Paz na batata. Caraca, vagabundo já tá ali entupindo de comentário aqui, já. Aí, cês não perdem tempo também, né? O Felipe Neto quer bancar uma estátua de moeda. Por favor, aceita e faça uma estátua de moeda, o Felipe Neto banca. O Felipe Neto é imaginando a prefeitura de moeda. A galera que trabalha na prefeitura de moeda acordando amanhã, tá ligado? Chegando no trabalho, pô. Chegando cansado. Aí abre as redes sociais assim, né? A pessoa que cuida das... Comentário... Cacete! Que é isso, mano? Ai, meu Deus. Aí, enche uma moeda de comentário. Vambora. Mostrem o... Coruja é outro nível. Mostra pra eles como é que Coruja é outro nível. Caraca, maluco. Esse canal já fez muita coisa insana nessa história, mané. Mas fazer uma... Uma estátua de moeda vai ser... Vai ser histórico. Meu Deus, eles tão com 2.600 seguidores. Cês tão seguindo a moeda, meu Deus do céu. Cês tão seguindo a moeda. Moeda já tem metade da população e seguidor. Todo mundo seguindo a moeda. Vambora. Não, vamo fazer isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamo fazer isso. Vamo fazer a moeda passar de 20 mil seguidores, vai. Pelo amor de Deus, vambora. Abre teu Instagram aí. Vamo todo mundo seguir a moeda, gente. Vamo. Prefeitura de moeda é o nome. Prefeitura de moeda. Esse é o perfil no Instagram. Tem que geral seguir moeda. 3 mil seguidores já, hein. 3.200. Vambora, eu vou ficar atualizando aqui no celular. Vamo fazer passar de 20 mil seguidores, cara. Vamo, vamo... Vamo fazer história, pô. É moeda! 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 Mano, vamo fazer o time de futebol de moeda. Vamo fazer moeda explodir. Aí a gente faz o evento anual do canal em moeda, tá ligado? A gente monta lá um lugar maneiro, vai... O Brasil inteiro pra moeda, pra gente fazer o grande evento. 4 mil seguidores já... 6 mil e se... 6.200 seguidores. Bora, galera. Geral seguindo. Prefeitura de moeda. Eles postam um pouquinho, não vai poluir a tua timeline não, pô. Ó, o último post deles foi há dois dias. Antes disso tinha sido há cinco dias. É pouco post, pô. É só pra gente dar moral pra moeda, velho. Vamo fazer a moeda bombar. Pô, não reclamam que o real tá desvalorizado? Que o dólar só dispara? Vamo valorizar a moeda brasileira, pô. Todo mundo seguindo a moeda. Olha lá, tamo já em 10 mil. 10.400 seguidores. Moeda tá com 14 mil seguidores, hein. 14 mil. Eu não começo a jogar Among enquanto a moeda não passar. De 20 mil seguidores eu não começo o jogo. Ponto final. Façam favor de seguir. Prefeitura de moeda. Se a gente adotar a cidade de moeda, a gente vai fazer a cidade de moeda ficar conhecida no Brasil inteiro. Cês sabem disso, né? A gente vai transformar essa cidade pra sempre. Se esse negócio der certo, vai sair na imprensa, vai aparecer em um monte de veículo, a galera vai querer visitar moeda. Vai, a gente vai inaugurar a estátua, vai ter turista indo conhecer moeda. A gente vai virar moeda de cabeça pra baixo. Kleber avisou alguma coisa aqui. Caô. Moeda. Fica perto. De cocô. Pô, tu tá de sacanagem comigo, mané. Moeda só melhora. Não, cês tão zoando. Não, cês tão de sacanagem comigo que é isso mesmo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Moeda. 11 minutos de carro, você chega em... Cocô. Cocô! Eu vou ter que botar no Google Maps isso aqui. Não, peraí, peraí. Chegamos. Moeda, moeda. Fábrica de biscoito moedense. Ah, mano, eu tenho que conhecer isso. Olha isso, gente. Como é que a gente não vai na fábrica de biscoito? Moeda Burger! Moeda Burger! Eu quero Moeda Burger! Agora! Bora! Pô, será que não tem Street View aqui? Lógico que tem, pô. Tu acha que... Tu acha que o Google não foi em moeda? Oh, 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 oh! Eu vou comprar um terreno em moeda, eu não tô de sacanagem. Não, eu só vou comprar um terreno em moeda se ninguém alavancar o preço só porque eu tô divulgando moeda. Se alguém tiver um terreno à venda em moeda, eu compro se não for alavancar o preço. E aí, eu vou fazer alguma parada em moeda, que eu também não vou deixar o... O bagulho sem utilidade, não. Eu queria achar o Moeda Burger, peraí, pô. Aqui, Moeda Burger. Quero ver o Moeda Burger. Tem o Moeda Geek? Moeda Geek, mano! Cadê? Cadê o Moeda Geek? Cadê o Moeda Geek? Pô, aí eu acho que... Acho que a cidade é pequenininha, a galera faz o... As empresas dentro de casa, tá ligado? Cocô. Cocô Moeda. Cocô Moeda. Olha aqui, Cocô. Eu preciso visitar Cocô. Eu não posso morrer sem ter visitado Cocô. Ah, não tem nem Street View em Cocô. Poxa, sacanagem, hein, Google. Olha o preconceito. Só porque o lugar tem nome de Fezes, aí não bota. É aqui, Cocô, né? Dá pra eu ver pelo menos o satélite aqui, a imagem do satélite? Caraca, maluco. Mas também não tem nada em Cocô, né? É uma montanha, Cocô. Nada. Será que tá vendo o Cocô? Eu compro Cocô, hein. Esse terreno aqui, ó. Pô, imagina... Moleque, imagina eu ser dono do Cocô Brasileiro. Que isso. Eu ia ficar maluco. Eu requerei ir pra Cocô todo ano. Pô, vem até aqui o Street View, ó. Na entrada do Cocô. Aqui na rolaria, subida pra Cocô. É aqui, ó. Aqui, aqui, entra. Tu entra aqui, tu dá lá no Cocô. É esse caminho aí. Se a prefeitura de moeda topar, a gente faz esse projeto. Vai envolver moeda, vai envolver Cocô, vai ser uma parada irada. Vamo ver quantos seguidores a moeda ficou? Não, tá faltando 600 seguidores. Aí cês tão quebrando a corrente. Faltando 600 seguidores. Olha lá. 19.400 seguidores na prefeitura de moeda. Faz favor. Bate 20.000 pra começar o Among. Todo mundo é moedense nesse canal aqui, hein. Todo mundo é moeda. Bruno, já tô planejando o nosso vídeo indo pra moeda, hein. Vamos, vamo, moleque. Eu tava aqui... Eu tava aqui... Cidadão moedense. Eu quero. Título de cidadão moedense. Hum. Tu vai ver, vou fazer uma revolução em moeda, vai ser a coisa mais linda, moleque. Eu tava aqui... eu já tava pesquisando como é que faz uma criptomoeda. Isso. Mas a gente... Vamo fazer? Vamo. Vamo todo mundo mudar pra moeda. Prefeito de moeda, moleque. Ó, a gente faz uma criptomoeda que só é aceito em moeda. Isso, moleque. Que nem Maricá fez aqui no... No Rio. Maricá fez isso e alavancou a cidade. Ih, me mandaram um direct. Ih, meu Deus. Ih, pronto. Vou botar aqui. Felipe, boa noite. Aqui é o prefeito Décio Lapa de moeda. Prazer grande para moeda ter esse grande contato com você. Décio o quê? É Décio Lapa. É Décio Lapa, Décio Lapa. Grande prazer, prefeito. Vamo fazer o moedão na entrada da cidade? Mandei. Vamo fazer o moedão na entrada da cidade? Não dá, não dá, não dá. Moedão me pegou, cara, não dá. Moedão. Pô, esse é meu novo objetivo de tá vivo, cara. Pergunta qual é o teu sonho, agora é esse. É esse, fazer o moedão. Em moeda. Felipe Neto em moeda nos trending topics, já. Moleque, é prefeitura de moeda. Obrigado, obrigado. Bora compartilhar a live do Felipe Neto. Eita. Que amor. Quem nasce moeda, é o quê? Chupa, não dá pra nas vozes. Oficialmente moedense o nome. Moedense? Irado. Moedense. Obrigado, gente, por mais uma live maravilhinda, maravilhosa. Muito obrigado, cês são demais. E amanhã tem live de novo. Então se programa pra assistir amanhã, sete da noite. Não sei o que que vai ser ainda. Vou convidar com a galera. De banco imobiliário. Pra jogar com moedas. É pra jogar com moedas. Pra jogar cara ou coroa com moedas. Pra jogar com moedas, entendi. E é isso, galera. Um beijo grande pra todo mundo, tamo junto, valeu e nóis. Tchau. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.